Olha ele que está passando perto de você O seu nome é Santo Jerobar de Rê Ele manda, ele faz, ele odeia, ele é capaz A vitória é hoje, glorifique mais Olha ele que está passando perto de você O seu nome é Santo Jerobar de Rê Ele manda, ele faz, ele odeia, ele é capaz A vitória é hoje Olha ele aqui, olha ele lá Pega e reserva aí a sua versão já Tem o som aqui, tem o som de lá O destério está entendendo aqui neste lugar Olha ele aqui, olha ele lá Pega e reserva aí a sua versão já Tem o som aqui, tem o som de lá Olha hoje, glorifique mais Olha ele que está passando perto de você A vitória é hoje Olha ele aqui, olha ele lá Pega e reserva aí a sua versão já Tem o som aqui, tem o som de lá O destério está entendendo aqui neste lugar Olha ele aqui, olha ele lá Pega e reserva aí a sua versão já Tem o som aqui, tem o som de lá O destério está entendendo aqui neste lugar Olha ele aqui, olha ele lá Pega e reserva aí a sua versão já